Eu quero agradecer aqui a Steelhome, pessoal, porque a Steelhome tem nos dado condição de nós promovermos alguns workshops bem baratos lá na loja dela, lá na loja aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil 1715. E por que eu estou falando isso para você, pessoal? Nos sábados, dia 3 e dia 10 de setembro, eu vou estar fazendo workshop lá, ensinando para a galera a projetar uma escada de steel frame, como fazer uma escada de steel frame. E por que isso é importante, pessoal? Eu tenho visto demanda nessa área, muita gente querendo fazer escada e não tem mão de obra, muita mão de obra capacitada. Então a gente vai fazer um workshop ensinando a montar escada, vamos dar um projeto para vocês de escada. Vai ser um workshop teórico e prático por apenas, pessoal, apenas R$ 120 e você pode parcelar. Se você pagar no Pix, teu investimento vai ser de R$ 100. Cara, é de graça. Um conhecimento desse, por esse valor, é de graça. Você não acha em lugar nenhum do Brasil. Mas por que a gente está conseguindo fazer isso, galera? Eu entro com conhecimento e a Steelhome entra com material, com espaço deles. Então está sendo bem legal essa parceria aí entre os loucos por drywall e a Steelhome. Tá bom? Então agradeço aí, em primeiro lugar, a Deus. Em primeiro lugar, a Deus. Depois eu agradeço a Steelhome na direção do Everton, lá da galera lá daqui do Rio de Janeiro, a Ivanelli, a Camila, que tem proporcionado essa possibilidade aí de compartilhar conhecimento por um preço baixo. Tá bom, pessoal? Tá bom, pessoal.